Música Como se fosse hoje aquela bela sensação que eu tenho pra perder Eu preciso pra ganhar de você Eu posso desistir Eu posso desistir Eu posso desistir Muito mais perder Muito mais perder Vou me encontrar Naquele lugar Onde tudo se perdeu Vou me desligar Pra poder pensar No que foi que aconteceu Música 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 Sinto tão longe Tão longe Como se estivesse Em uma outra dimensão Ela ainda lembrou Ela ainda lembrou Como se fosse hoje aquela bela sensação que eu tenho pra perder Eu preciso pra ganhar de você Eu posso desistir Eu posso desistir Eu posso desistir Muito mais perder Eu posso desistir 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 Onde tudo se perdeu Soube desenhar Pra poder pensar No que pode acontecer